Salve, salve, amigos do Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, eu sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver as atualizações sobre a ISS e a passagem dela pela cidade do Rio de Janeiro no dia 1º de setembro de 2015. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, então estou gravando aqui esse vídeo, esse vídeo vai ser bem rápido porque eu quero só mostrar para vocês, assim, boa parte dele vale mais para hoje e para amanhã, dia 1º e dia 2 de setembro, que eu quero mostrar aqui para vocês que no dia 1º de setembro, logo depois que o sol se pôr, lá pelas 6h20, 6h30 da tarde, a ISS vai fazer uma passagem linda pela cidade do Rio de Janeiro, vai cruzar o céu no meio certinho, direitinho, eu vou mostrar daqui a pouquinho no estelário para vocês e depois eu vou falar um pouquinho também como que vai ser aí a tão esperada, né, Expedição 45, que está indo, se decolando, né, para a ISS no dia 2 e aí ela vai demorar um pouquinho a mais, daqui a pouco eu vou explicar para vocês tudo o que vai acontecer com a Expedição 45, mas hoje, então, você é do Rio de Janeiro, da cidade do Rio e não só do Rio, tem várias cidades aí, daqui a pouco eu vou mostrar aqui um mapinha aí da página do meu amigo, do Marco, que faz o Astronomia ao Vivo com a gente, o que vê no céu, o tracinho Astronomia, lá tem todos os detalhes, eu vou mostrar a página dele aqui para vocês, então vocês vão poder ver direitinho e entender tudo o que vai acontecer com essa passagem da ISS, mas na cidade do Rio de Janeiro, especificamente, a passagem dela será maravilhosa e aí juntando com a cidade, então eu já deixo aqui, você que é do Rio de Janeiro, fotografe, filme, mande a foto para mim, mande o vídeo para mim, depois que eu passo para vocês vai estar muito legal de ver a ISS no céu, então eu vou abrir aqui o estelário para a gente começar a ver então está aqui, eu já deixei programadinho aqui, dia 1º de setembro, 6h28, é a hora que ela vai praticamente nascer, aí você pode perguntar, onde que ela vai nascer? Ela vai nascer no horizonte oeste, então logo depois do sol se pôr, aqui está o brilho do sol, aqui está o planeta Mercúrio, que está sendo visível no oeste e a direita de Mercúrio vai nascer a ISS, é tudo muito rápido, aqui parece que é devagar, está tudo parado, mas é tudo muito rápido, a passagem dela dura aí cerca de 8 minutos pelo céu, eu vou colocar aqui para correr, só para vocês verem, então ela vai passar, eu vou dar uma acelerada, senão a gente vai ficar aqui muito tempo, passando ela, então olha só, ela vai passando ali, deixa eu perder a moela agora, ela vai passar bem pelo meio do céu, então vocês estão vendo ali, ela cruzando, então ela vai cruzar bem o centro do céu, vou fazer ela voltar aqui rapidinho para vocês verem de novo, então aqui, normalmente a gente olha o céu aqui, o norte está para lá, o oeste está aqui, então está Mercúrio, olha onde que ela vai passar, ela vai passar bem no centro do céu, tá, então essa aqui vai ser a passagem da ISS hoje, dia 1º de setembro de 2015 pela cidade do Rio de Janeiro, então é uma passagem aí muito legal para todo mundo que estiver na cidade e puder ver e puder fotografar, mande o vídeo para mim, mande a foto para mim, porque vão ser fotos espetaculares, eu vou mostrar aqui, na determinada hora ela vai estar passando do lado, tudo bem que é mais difícil da gente ver, deixa eu pegar ela aqui de novo, deixa eu dar uma centralizada nela, então vocês estão vendo aqui, 6h30 da tarde ela vai estar passando do lado de Saturno, então Antares, que é aquela estrela mais avermelhada ali, você consegue ver ela bem, então quando der umas, 6h31, ela vai estar passando do ladinho de Saturno, então olha só que foto bonita que o pessoal aí que tiver com um céu, com um horizonte oeste legal, com um céu bonito, o céu aqui no Rio de Janeiro hoje está bonito, então você vai poder, acho que acompanhar bem essa passagem, então quem tiver um céu legal a essa hora, 6h30 da tarde, tente, vá para fora, tente observar a ISS, que é uma passagem aí realmente espetacular, eu vou dar uma centralizada nela aqui agora, e vamos acompanhar a passagem do ponto de vista dela, tá, desde a hora que ela nascer aqui, e aí nós vamos poder acompanhar tudo que ela, tudo que ela vai, todos os objetos, né, que ela vai passar, então, tá aqui ó, eu vou deixar ela correr aqui um pouquinho rápido aqui, para a gente não perder muito tempo, tá, então ela vai cruzar todo o céu aí, esses outros objetos cruzando aqui são satélites, tá, que passam aí pelo céu, ela vai cruzar Saturno, vai passar por Antares, vai passar no meio aqui do céu, e depois vai continuar até morrer lá pelo horizonte, pelo horizonte sul, aqui são as nuvens de Magalhães, ó, a pequena e a grande nuvem de Magalhães, e aí ela vai acabar ali entrando pelo, pelo oceano, então essa vai ser a passagem da ISS hoje, no dia 1º de setembro de 2015, aqui na cidade do Rio de Janeiro, uma passagem aí muito esperada, muito esperada assim, né, sempre é legal de observar a ISS passando, então quem tiver um horizonte limpo, corre para fora de casa e vá assistir essa passagem. Muito bem pessoal, então eu estou mostrando aqui para vocês, aqui é a página do meu amigo do Marco, né, Marcos Passa lá, que faz o, que faz o Astronomia ao Vivo com a gente, é o que vê no céu Astronomia, o site dele, a página dele no Facebook, então todo mundo conecte lá, é muito legal, ele traz informações muito interessantes, e aqui está toda a descrição do que vai acontecer, então no dia 1º de setembro, tá, então ela vai cruzar aí vários lugares, tá, ela vai fazer, vai cruzar o estado de Minas, Goiás e o Rio de Janeiro, que eu acabei de mostrar para vocês, com essa passagem especial, então aqui está o mapinha do, do, do Marco explicando direitinho aonde que tudo vai, onde que tudo vai acontecer, então ela vai cruzar aqui, ó, ela vai passar aqui, ó, Goiás, né, Tocantins, Goiás, aqui, Minas, vai cruzar o interior de Minas inteiro, e vai cruzar o Rio de Janeiro, até morrer aqui no, no oceano, até se pôr ali no, no oceano, então acesse lá, o que vê no céu, tracinho Astronomia no Facebook, acompanhe, porque ele traz muita informação legal sobre o que vê no céu, ali, ele é um cara especialista, eu não sou ele que é o cara especialista, muita coisa eu pego com ele, então eu já até agradecer ao Marco aqui, por tudo que ele tem ajudado a gente, então você pode acompanhar aqui, você vai ver esse mapinha aqui, com todas as informações, o que é interessante aqui é o seguinte, quanto mais na, em cima da faixa amarela você tiver, melhor é a passagem, mais brilhante vai estar a ISS, então para isso, olha o brilho que ela vai estar aqui, ela vai estar com o brilho de menos 3.2, a magnitude dela vai ser de menos 3.2, isso quer dizer que no momento da passagem, a ISS vai ser o objeto mais brilhante no céu da cidade do Rio de Janeiro, então 6.30 da tarde, ao lado de Mercúrio, já fique a postos ali e tente pegar a passagem da ISS pelo céu, grave com seu celular, tire sua foto, grave do jeito que tiver, mande tudo para mim, porque aí eu coloco e posto aqui para vocês, ainda falando da ISS, então eu vou colocar aqui o vídeo aqui, deixa eu voltar ele aqui rapidinho, porque ele estava passando já, então tá, ainda falando da ISS, no dia 2 de setembro vai acontecer o lançamento da Expedição 45, então esse é um lançamento muito, muito especial, né, aliás, era para ser, mas acabou não sendo, porque, bem, primeiro, uma das passageiras da Expedição 45 seria a cantora Sarah Bratman, ela fez toda, boa parte do treinamento e no dia 13 de maio, se não me engano, dia 13 de maio, deixa eu ver aqui, vou até ver aqui na página do, do, do Marco, tá, aqui tem tudo explicadinho, quando que ela abandonou o treinamento, eu acho que foi dia 13 de maio, isso, dia 13 de maio de 2015, ela anunciou sua retirada dos treinamentos, muito porque também teve todos aqueles acidentes com, com, com as naves que decolaram para, para ISS, tudo aquilo lá, ela retirou e foi chamado um, o Einbetov, do Cazaquistão, né, da Cascosmos, ele foi chamado para, para substituir a Sarah Bratman. Nesse voo, a tripulação é composta pelo Sergei Volkov, da Rússia, pelo Andrei Asmongensen, da ESA, da Dinamarca, e pelo Einbetov, do Cazaquistão. Então, são esses três os tripulantes da Soyuz, essa Soyuz é a TMA-18M, vai ser lançada no dia 2 de setembro, do complexo de lançamento LC1 Gagarin Start, no Cosmodo de Baikonur, no Cazaquistão. Ela é a Expedição 45 e 46, que está indo para, para ISS. Outro fato interessante, é, a ISS, ela está em uma órbita mais elevada, ela não está na órbita mais baixa dela, ela está na órbita mais elevada, para tentar fugir aí de alguns detritos espaciais, tem isso mesmo, né, não tem como, tem que fugir disso. E por conta disso, o que vai acontecer é que, não vai ser aquela chegada rápida que ela tem. Normalmente, a Soyuz demora dois dias para poder chegar na ISS, quando ela está na órbita mais baixa, mas agora ela vai demorar um pouquinho mais, vai ter, vai ter, vai fazer, não, na verdade, ela, ela demora seis horas, quando ela está na órbita baixa. Então, o pessoal decola aqui, seis horas depois, está se acoplando na ISS. Dessa vez, ela vai demorar dois dias. Então, ela só vai chegar na, na ISS no dia 4 de setembro, às 4h40, horário de Brasília, às 4h40 da manhã, horário de Brasília. É, é uma manobra que a ISS faz para poder fugir aí dos detritos e para que a viagem seja mais tranquila. E o legal disso, que no dia 3, você vai poder acompanhar a perseguição dela, também vai passar por cima do Brasil, a Soyuz perseguindo a ISS para poder, para poder se acoplar na, na, na estação espacial. Então, muito legal mesmo, tudo isso aí que vai acontecer essa semana com a, com a ISS. Aqui é o foguetão, ele vai, ele vai a bordo desse trem aqui até a base de lançamento, tá? Ele anda no, no trem, ele anda deitado e aí quando chega lá na base de lançamento, ele é erguido, então ele é um, tá aí os motores dele, né? Então é um foguete aí de muita confiança e é o foguete que tá levando hoje os astronautas para a ISS. Aqui é quando ele, ele é erguido, né? Então ele é erguido lá e fica na posição de lançamento. Bem, acho que era isso tudo que eu queria falar para, para vocês aí sobre, sobre a ISS essa semana, bastante coisa legal. É um vídeo, foi um vídeo mais rápido, tá? Feito aqui meio de improviso, mas o importante é hoje, dia 1º de setembro, 6h30 da tarde, você que tá no Rio de Janeiro, corre lá e fotografe a passagem da ISS. Amanhã, dia 2, acompanhe a decolagem e no dia 4, acompanhe a acoplagem na ISS. Uma semana aí cheia da estação espacial para todo mundo. Bem, se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o dedão para cima aí, deixa o joinha, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo e deixe aí nos comentários. Eu quero a foto de vocês mostrando a passagem da ISS. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!